Aí galera, ó, nós vamos ligar aqui, ó, ó, a pincela não tá na potência máxima, tá? Então como eu ponho um detergente dentro pra ela dar uma lavadinha, ó, ó na potência máxima, ó, ó o trem, encharca o chão, ó, ó aqui pra vocês verem, ó, não tá na máxima ainda, ó, dá um pouquinho, ó, tá? Então eu vou dando uma lavada na mangueira, dando uma lavada no tudo aqui, tô vendo que tá dando pouca pressão aqui, galera, é que não ponho a mangueira direito e tá dando vazão, ó, ó, a mangueira não tá encaixada direito, ó, aqui você tem que encaixar bem certinho, porque senão ela vai dar vazão, vai começar a vazar aqui, aí não dá potência na mangueira. Tchau. Tchau.